Olá, eu sou o Rabino Urilam e este é o Betel de Braços Abertos. Hoje nós iremos conversar sobre a festa de Shavuot, que começa na próxima semana. Para isso, eu vou compartilhar com vocês algumas informações deste livro, o livro Basmana. Basmana, que vocês estão lendo, está escrito em hebraico, para quem souber hebraico, da Rabina Dália Marques, de Jerusalém. Uma primeira informação, Chag HaShavuot tem vários nomes. Chag HaKatzir, Chag HaBikurim, Chag Matantorah e, claro, Chag HaShavuot. Cada um desses nomes se refere a características diferentes da festa de Shavuot. Por exemplo, Chag HaKatzir liga a festa a práticas agrícolas muito antigas do povo de Israel. Chag Matantorah simboliza a ligação tríplice entre o povo de Israel, Deus e a Torá. Algumas vezes, a Torá faz a ligação entre HaKadosh Baruch Hu, o Sagrado Bendito Seja, e o povo de Israel, como se fosse uma Ketubá. Em outras tradições, a Torá é a própria noiva do povo de Israel. Bonito, né? Tem toda essa ideia do casamento, da expectativa da nossa união com a Torá, representada na festa de Shavuot. Bom, outra coisa diferente em Shavuot, que nós costumamos fazer aqui no Brasil já há algum tempo, particularmente em São Paulo, e que é muito popular em Israel, é o Tikkun Leil Shavuot, o conserto, de alguma maneira, de consertar, de arrumar, da noite de Shavuot. Bom, essa é uma prática que vem da época dos cabalistas de Tzfat, e que nos últimos anos, ela se tornou muito popular. Olha, em Jerusalém, nós temos, além de estudos místicos e estudos judaicos, museus e sinagogas e clubes e instituições abertos a noite inteira para quem quiser. Então, uma das práticas mais populares hoje em Jerusalém, e que se espalha ano após ano por outras cidades israelenses, e também fora de Israel, é eu sair à noite e tentar ir ao maior número de lugares possível para estudar. Para estudar de pontos de vista diferentes a nossa tradição, a tradição que vem da Torá. Enfim, desejo a todos vocês, Chag Sameach, que a gente possa ter um encontro amoroso e significativo com a Torá, em Shavuot e ao longo de todo o ano. Até mais!